Anda R15, disparando sucesso Toda vez que penso em você O amor invade o meu ser Onde estás? O que aconteceu? As lembranças que você deixou Só aumentam minha solidão Se te magoei Eu peço perdão Estou aqui A esperar por ti Eternamente No águia de fogo Não te esqueci Também penso em ti Eternamente Vou te amar Eternamente te amar Vou te amar Eu não consigo viver longe desse amor Longe desse amor Te amar Banda R15 Banda R15 Disparando sucesso Toda vez que penso em você O amor invade o meu ser Onde estás? O que aconteceu? As lembranças que você deixou Só aumentam minha solidão Se te magoei Se te magoei Eu peço perdão Estou aqui Estou aqui A esperar por ti Eternamente No águia de fogo Não te esqueci Também penso em ti Eternamente Vou te amar Eternamente Te amar Vou te amar Eu não consigo viver longe desse amor Longe desse amor Te amar Te amar Eu nunca aguento Te amar Marina Eu nunca